Você já parou para pensar em como o aço está presente em nossas vidas? Desde a forma como nos locomovemos até o alimento que chega em nossas casas. O aço está em tudo. É por isso que o Grupo Aço Tubo faz parte do dia a dia de milhões de pessoas. Nosso comprometimento com a qualidade de nossos produtos e serviços desde 1974 nos colocou como referência empresarial e de liderança. Conheça agora a estrutura do Grupo Aço Tubo. Será um prazer lhe apresentar o que fazemos de melhor. Seja bem-vindo. Eu quero agora mostrar a nossa área industrial. Vamos lá? Em nossa divisão de trepilados e peças, temos produtos de alta tecnologia e resistência. Através de nossos maquinários como máquina de trepilação, prensa hidráulica a quente e a frio, Edge Current, endireitadeira, processo de decapagem. Oferecemos tubos trepilados, peças curvadas, peças especiais e caldeiraria. Tubos cilindros com costura, trocadores de calor com precisão dimensional e qualidade assegurada. Além de nossos produtos, o Grupo Aço Tubo possui diferenciais na distribuição e na prestação de serviço. Além de fornecer produtos em qualquer quantidade, o Grupo Aço Tubo possui uma força de venda em sua matriz e filiais, estrategicamente distribuídos em todo o território nacional. Com amplo estoque e a pronta entrega, entregamos produtos conforme a necessidade do cliente, com nossa frota própria, terceirizada e frete-retira em todo o Brasil. Nosso departamento de logística prioriza a satisfação de nossos clientes, o que é comprovado através do nosso selo de qualidade de entrega. Nossos produtos são produzidos e provenientes das principais usinas do país. Nossa qualidade de produtos e serviços é comprovada através de nossos certificados de qualidade ISO 9001-2015 e ATF 16949-2016, normas de segurança NR, rastreabilidade e confiabilidade. Nosso laboratório, operado por uma equipe de profissionais de excelência, realiza os mais severos testes de qualidade, como os ensaios, braço tridimensional, de metrologia, metalográficos, de dureza, mecânicos destrutivos, não destrutivos, entre outros. Pensando na comodidade e confiança de nossos clientes, o Grupo Açotubo traz linhas de financiamento próprio para que sua experiência seja completa e satisfatória. São estes alguns dos destaques que fizeram e fazem com que o Grupo Açotubo seja o maior distribuidor de produtos siderúrgicos no segmento de varejo da América Latina. O Grupo Açotubo está de portas abertas para recebê-lo e colaborar com todos os seus projetos. Obrigado!